Esse é o pródigo que saiu com arrogância. E eu vou finalizar com o pródigo que ficou. O irmão que ficou. Porque nós só olhamos o que foi e os que ficaram. Tanto um quanto o outro precisam ser curados. Porque nós às vezes que ficamos, achamos que somos melhor do que os que foram. Porque tem gente até que a gente queria que fosse. Mas não foi porque não tem a coragem dos que vão. Porque até pra sair tem que ter o que? Coragem. E os que não tem a coragem de ir, sabe o que é que eles fazem? Estragam a igreja. Quando tem festa, não entram na igreja. A primeira dificuldade, a primeira insatisfação com a igreja do irmão do filho pródigo mais velho. É insatisfação em celebrar os outros. Irmão, estão a me ouvir aí atrás? Você está celebrando quem? O irmão dele veio, versículo 25. O pai deu festa para o irmão. Ele não foi avisado que tem festa. Quando ele chegou fora de casa, perguntou. Ué, saí de manhã, não me disseram que teria festa aqui hoje. O que que foi? O empregado diz assim. O teu irmão, que pegou o parque da herança, que arrebentou tudo com as meretrizes, veio. E o teu pai lhe meteu o anel no dedo. Lhe deu roupa nova e sandália nova. Ele voltou e mataram o, não é os bezerros. E ele não entra porque não gostou. O auxílio aqui, empregou aqui na vigília, sobre amar. O amar, quando lhe perguntaram sobre o que o rei poderia fazer com um homem cuja ele se agrada. O amar, a primeira coisa que ele pensou, sou eu. Sou eu. E se sou eu, como é o meu sonho ser o rei? Ó rei, lhe põe a tua coroa. Lhe põe o teu anel. Tira a tua roupa, lhe veste. Tá vendo aquele teu cavalo mesmo? Se é o presidente. Tá vendo o carro que você usa para sair de um lugar para outro, para trabalhar, presidente? Põe ele e baixa os vidros e alguém lá com o microfone a gritar. Esse é o homem cujo o rei se agrada. Esse era o sonho do amar. Sabe onde é que é a mágoa do amar? Quando o rei diz assim. Isso mesmo que dizesse, do jeito que você disse. Faça um comar de cães. Ele apanhou trombose, segundo o auxílio aqui. Começou a tremer, meu Deus. Sabe como é que a gente vai ver? Que você celebra o outro. Quando darem no outro aquilo que você achou que iam te dar, mas não te magoou. Não te causou impressão. Não te causou frustração. Amado, quando você celebra o outro que lhe deram que você achou que iam te dar, você é maduro. Você é maduro. Sabe aquele culto que você achou que ia pregar e meteram o outro, mas você ficou o culto todo vibrando? Você é maduro. Sabe aquela missão que poderiam te dar e deram no outro? E você está lá atrás, está a celebrar os outros. Você é maduro. Precisamos aprender a celebrar os outros. Essa é a síndrome do irmão mais velho. Temos dificuldade em celebrar a vitória dos putos. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.